Fala família, beleza? Para Robert Whitaker e parte dos fãs, a luta com Paulo Costa já está certa para o UFC 284, evento que acontece em fevereiro na Austrália, mas a negociação pode não ser tão simples. Borrachinha, outra parte interessada, afirma com todas as letras que o choque no peso médio está em stand-by e que ainda não há uma definição sobre o quadro. Sendo assim, o brasileiro segue atento ao que acontece no mercado e cogita uma nova aventura. Em suas redes sociais, Borrachinha não recusa o duelo contra o Whitaker, que se oficializado pelo UFC, deve colocar o vencedor perto de disputar o cinturão do peso médio novamente. Tanto que o brasileiro sinaliza que pode até mesmo enfrentar um atleta diferente a um próximo compromisso. Como resta apenas uma luta em seu contrato com a companhia e constantemente reclama da falta de valorização nela, Paulo estuda a melhor opção para a sequência dos eventos e, como está cada vez mais frequente, lutadores de MMA se aventurando no boxe abrem as portas para atuar nos rings. O mineiro já tinha colocado o combate contra o Whitaker em dúvida e escancarado em interesse pela nobre arte. Abre aças para o que Paulo Borrachinha falou em seu Twitter. Olá, pessoal. Estou aqui novamente para dizer o óbvio. Não tenho um acordo para lutar em Puff. Muitos fãs estão mandando seus cumprimentos para essa luta, mas não é pra valer. De qualquer forma, nos vemos em breve. No MMA ou no boxe. Fecha aspas. Então é isso, galera. O que vocês acharam dessa declaração de Paulo Borrachinha? Ele deve aceitar essa luta contra o Whitaker? Só lembrando que quem vencer essa luta praticamente garante a próxima disputa de cinturão contra Alex Poatan, sendo que não sabemos quando a The Sun irá retornar. E nesse meio tempo, o brasileiro vai fazer uma defesa de cinturão. Então, Paulo Borrachinha tem que se atentar para isso, porque, como ele sempre falou, que queria ser o campeão do UFC e estar mais próximo do que ele possa imaginar. Então é isso, galera. Valeu!